Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Narili e no vídeo hoje se confere mais uma incrível aventura e dessa vez eu trago pela primeira vez no canal Clash Royale. Galera, vocês pediram nas lives, nos comentários, eu gosto muito desse jogo, particularmente eu jogo no meu tempo livre, entre comida, entre dormir e entre banheiro também. A gente acaba jogando bastante, cara. E se você tá gostando, deixa no teu comentário o que você acha desse jogo, se quer que ele vire uma série no canal e também, cara, deixa o teu like, que ajuda muito. Galera, é o seguinte, vocês estão vendo aqui na tela, essa é a minha tela inicial. Eu sou o meu andarilho e eu tô na Arena 7 e eu tenho um baú grátis. Deixa eu abrir ele aqui agora pra ver o que a gente ganha. Ouro, coletor de elixir, goblin, ok. Galera, esse aqui é o meu deck. Cavaleiro, arqueira, bombardeiro, choque, barril de goblin, gigante, valquíria e mosqueteira. É um deck simples, mas é um deck eficaz. E vamos começar na primeira batalha logo pra mostrar pra vocês como que funciona esse jogo, pra quem não conhece ainda e pra quem já tá acostumado, galera, vamos ver se a gente dá sorte aí e faz uma boa partida pra vocês que já estão ligados aí nas batalhas do Clash Royale, que são os personagens do jogo Clash of Clans, tudo pra celular, da empresa Supercell. Vamos lá, José, Peru, 2016. Que delícia. E vamos nessa. Vamos esperar ele fazer o meu primeiro movimento, porque eu não tô com o meu deck forte pro ataque. Tudo bem, eu tô com o deck, ó, jogou o barril de goblin, preparo o choque em 3, 2, 1 e... Ótimo. Agora vamos lá. Eu já vi que ele tem barril de goblin que nem eu tenho. Agora vamos lá, galera. Eu não tenho, ó, jogar o cavaleiro e joga aqui as arqueiras pra poder pegar ele de jeito. Joga a mosqueteira também. Ok. Joga aqui a mosqueteira pra dar o play. Pum, 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 pum. Derrubou. Ótimo. A bomba não pegou. Vou tentar atacar o gigante agora antes da mosqueteira. Foi. Não, ela conseguiu passar. Dá nada. Mas tudo bem. Tudo bem, mantém. O gigante tá indo ali com toda a força. Vai tentar fazer um estraguinho. Deixa ele dar umas porradinhas ali e vamos preparar aqui o nosso contra-ataque. O nosso novo ataque, melhor dizendo. Ok. Jogou esse cavaleiro, esse javali chato pra caramba. Joguei o choque safado, esperto. Joga aqui as arqueiras pra derrubar. Ó, atacou o goblin. O cara mandou bem ali. Mas a gente vai mandar melhor. É, é isso aí. Vamos jogar o barril de goblin agora. Aproveitar que a valquíria tá tomando dano da torre. Tum, 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 tum. Joga. Faz o dano. Faz o estrago, goblins. Faça um estrago. Ótimo. Vamos lá. Pega essa valquíria. Derrubou. Beleza. Tem que ficar ligado que o choque vai servir tanto pro servo quanto pro barril de goblin que ele vai tacar na gente. Então vamos lá. Jogou, ó. Jogou aqui. Já vou tacar o bombardeiro. Certo. Eu vou preparar o ataque da valquíria aqui pertinho. Porque se ele tacar aquele corredor, ele vai tomar dano agora. Ah, não tacou não. Tá. Mantém. Mantém o ataque com a valquíria assim mesmo. Vai jogar. Ó. Jogou o danado dos servos. Vamos preparar as arqueiras. Isso. Vamos preparar o choque agora aqui. Isso. E prepara as mosqueteiras também. Vai dar conta. Vai dar conta. Ótimo. Agora vamos tacar o gigante. Pá. Escudo. Vão marqueira. Taca o barril de goblins. Se ele for um cara esperto, ele vai tacar alguma coisa ali agora nos goblins. Jogou, viu? Ok. Mantém, mantém. Destrói esse bicho aqui chato pra caramba. Destruímos a primeira torre deles. Ótimo. Maravilha. Agora faltam 30 segundos de partida, cara. A gente tem a opção de segurar, de estancar essa partida aqui e levar a vitória. Joga o bombardeiro. Certo. Joga aqui a mosqueteira. Correto. E vamos jogar agora. Ah, ele jogou esse míssil maldito. Não acredito. Caramba, cara. Quase que a gente leva. Quase que a gente leva. Então fala lá. Ele vai jogar uma rio de goblins agora. Tenho certeza. Se ele não tiver outra coisa, vai jogar. Prepara o choque em 3, 2, 1 e joga. Não! Ele te destruiu. Meu Deus. Vai. Prepara o gigante aqui então. Prepara o gigante pro contra-track. Vai. Pega o bombardeiro. Que partida, hein, cara? Que partida. Meu irmão. Que partida. Tem que preparar o ataque novamente, cara. Vamos ter que voltar atrás aqui e preparar o ataque de novo. Vamos lá. Vamos lá. Prepara aqui os cavaleiros. Nossa, pra onde minha mosqueteira tá indo, cara? Que partida louca. Vai. Vai. Isso. Mantém, mantém. Agora vamos preparar aqui o gigante. Pum. Isso. Agora vamos atacar o goblins. Isso. Agora... Hum... Tacou o goblins dele também. Segura, segura, segura. Mantém. Destrói, destrói. Nossa, tá travando aqui. Vai. Não deixa eu pegar o cavaleiro não. Isso. Choque deles. Ok. Arqueiras. Ele vai atacar o corredor de novo. Não deixa pegar. Não deixa pegar. Não deixa pegar. Não deixamos. Vai empatar a partida, cara? Mas é uma grande partida. É uma partida excelente, cara. Uma das melhores partidas. Muito boa mesmo. O cara conseguiu virar com aquele míssil maldito. Quem não imaginava que ele ia ter aquele míssil maldito. Mas ele tinha aquele míssil maldito. Tudo bem. José. Peru. Muito boa partida, cara. Temos ainda mais quatro proféus para conquistar, para pegar o baú da coroa, galera. Esse jogo é um jogo muito interessante. Foi uma partida emocionante, cara. Se você quer ver mais, cara, deixa o teu like aí que a gente consegue trazer mais vídeos de Clash Royale mostrando as partidas. Tem cada partida. Tem partida que é uma porcaria. Que tu entra e ou tu leva o cara muito fácil, ou você toma uma lavada. Mas tem partidas que são duras. E não foi a vitória. Mas não foi a derrota. Foi um empate. Mas foi um empate muito bem levado, na minha opinião, cara. O que você achou? Deixa o teu comentário, galera. E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho de vocês com o canal. Deixa o teu like. Compartilhe com os teus amigos. E não esqueça de me seguir nas redes sociais também. Link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço.